Música Sonora, Cid Tomarnick Pompeu, eu queria que o senhor falasse sobre o direito de águas no Brasil, a utilização desse recurso aqui. Bom, o direito de águas é uma disciplina jurídica sobre as águas, é sobre tudo, compreende? Sobre domínio, sobre uso, sobre defesa contra as manifestações prejudiciais da água, então ele abrange um campo bastante grande dentro da água e abrange até o direito de vizinhança que está no código civil, mas é direito de águas, a questão de servidão, servidão de aqueduto, compreende? Então o ramo do direito não disciplina só o uso, disciplina também o domínio e as restrições até o uso. Então é um ramo muito grande, no Brasil muito pouco estudado, muita gente nem sabe se existe ou não existe. Eu sempre digo que a expressão correta é direito de águas e não das águas, porque existe uma declaração universal dos direitos da água. Então se eu falar direito das águas, eu estou falando do direito onde a água é sujeito. E direito de águas, a água é objeto. Então essa é a terminologia, no meu entender, correta e nós estamos caminhando muito bem, principalmente agora na legislação moderna, que começou em 89 em São Paulo, trazendo para a gestão da água os municípios e a sociedade civil, dentro das quais os usuários. Então não ficou mais apenas uma ação do poder público, mas a sociedade também. E a sociedade então participando em São Paulo, por exemplo, a sociedade tem um terço nos colegiados, nos órgãos, os municípios um terço e o Estado, que é o titular do domínio, tem um terço também. E aí se debate e se procura, vamos dizer, atender a todos, sem aquele carimbo de chapa branca, que o gabinete, fechado no gabinete, alguém resolveu, isso se discute nos comitês de bacia, nos conselhos. Esse foi o grande avanço que, no meu entender, vai proporcionar um progresso muito bom no campo do direito de águas. Assim que a sociedade civil entender que ela também tem que contribuir, não é só debater. Ela tem que levar ideias e propostas, principalmente até para a legislação, para o próprio código de águas antigo, para modernizá-lo. Para que os problemas dos recursos hídricos tenham solucionado, a resolução desses problemas começa regionalmente? De onde parte? A filosofia hoje é resolver por bacia hidrográfica. Então, cada bacia hidrográfica tem a sua gestão, o seu plano diretor, tem o seu comitê. E aí existem bacias hidrográficas pequenas, bacias hidrográficas até internacionais, no caso. Então, essa solução não pode ser nacional. Nós temos princípios e o Nordeste é uma região seca. As regiões secas têm uma forma diferente de gerir as águas, é claro, porque o bem é escasso, da Amazônia. Então, nós deveríamos ter uma legislação para o Nordeste, para as regiões, como diz o Código de Águas, periodicamente assoladas pelas secas, e uma legislação para a região Amazônica, que não tem nada a ver com o resto do Brasil também, que é um país úmido, com rios perenes. O Nordeste e o Ceará não têm rio perene, ele tem que ofertar a água, reservar, captar, reservar e ofertar. No resto do país não existe isso, porque as águas não precisam ser ofertadas, elas estão disponíveis nos cursos perenes. Então, a gestão por bacia hidrográfica e por região é a melhor. Não dá para ter uma gestão nacional pelas diversidades do país, peculiaridades.